A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não é? É o nosso rar da liga. Então, vamos, vamos! Não me desculpe! Salamon! Vão me desculpe! Olá, queridos amigos! Queridos amigos! Eu também te convidia todos os pais com os pais. Nós muito convidamos para você, como você nos preocupa, como você nos acompanha em vozes. Eu vejo isso, os entusiasmo, na tessas tribunais. Mas, claro, não é muito perigoso, mas você não tem ninguém. Você está muito ansioso para nós. E agora, minha obrigada é para abrir uma nova tibia, que dizem-se sobre o nosso победo, o nosso com vocês, não apenas o futebol, não havia tanto entusiasmo no futebol, e muito mais difícil, talvez, não se tornassem essas grandes tibia. Eu espero que essas tibia não são as últimas, e espero que eles tivéssemos em sua vida. Obrigado por tudo, galera e garotas! Gatou? Dérgai, dérgai, dérgai! Dérgai, 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 dérgai! ... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.